Fomentar e dar boas condições ao pequeno empreendedor. Com este lema, o governador Eduardo Riedel assinou nesta semana um convênio no valor de 11 milhões de reais com o SEBRAE para levar capacitação, inovação, tecnologia e ações às pequenas empresas de Mato Grosso do Sul. Os investimentos não serão apenas de capacitação, mas de relacionamento com os municípios, formação de dados para as micro e pequenas empresas. A solenidade ocorreu na sede do SEBRAE em Campo Grande e o governador falou da importância desses investimentos e dessas medidas para as pequenas empresas. E a gente vê como que os empresários lidam, Juliana, na dificuldade do dia a dia. Algumas medidas como, por exemplo, você isentar completamente o retorno do lixo eletrônico, que é uma coisa, Paulo, que muitas vezes só cria problema e para algo benéfico para a sociedade. E essa é uma cultura e uma mentalidade que foi se arraigando no Estado brasileiro e que o Mato Grosso do Sul, por iniciativa dos profissionais da fazenda, olhando muito assertivamente cada uma dessas ações, começa a desburocratizar. Aqui não tem medidas só de renúncia fiscal. Aqui tem medidas muito grandes de desburocratização. O secretário estadual de desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc, falou da importância do governo olhar não apenas para as grandes empresas, mas para as pequenas também. Então, muitas vezes a gente olha para as grandes empresas, mas elas impactam o pequeno negócio também. Então, o objetivo desse convênio é exatamente que o Estado, dentro da sua ação de atender, dentro da sua ação estratégica de desenvolvimento das pequenas empresas, ele atuar junto ao SEBRAE. Emissões empresariais, capacitação, instituição da Lei da Liberdade Econômica, desburocratização. Nós vamos trabalhar na questão ambiental dos municípios, vamos fazer um mapa de como é que está a política de licenciamento ambiental em cada um dos municípios do Estado para que a gente possa apoiar a descentralização. Então, o foco realmente desse convênio é esse, entender que nós temos 92% das empresas do Estado em micro pequenas e o Estado tem que ter uma ação direcionada para esse segmento. Em função disso, é que nós estamos assinando convênio nessas diversas áreas, tecnologia, inovação, capacitação e desburocratização. O diretor-superintendente do Senai de Mato Grosso do Sul, Cláudio Mendonça, também destacou a importância desse trabalho. Levar para o empreendedor a possibilidade de aumentar suas vendas. A gente quer entrar muito na linha de mercado, de buscar mercado, novos mercados, tanto nacionais quanto internacionais, para os nossos pequenos negócios, mostrando aqui com esses grandes investimentos, como o Estado, de abrir mão de parte dos recursos, o Estado hoje é o Estado que tem o menor imposto, o CMS, então nós estamos também mostrando para o empreendedor que é o momento dele investir e buscar novos mercados e oportunidade de negócio não só no Brasil, como no Brasil todo.